Em 90 segundos tu não faz nem um miojo Mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje Então senta aí e começa a quebrar a TP Pra ter energia pra tua mente processar e entender Que a probabilidade de você ir bem no Enem Tá ligada direto aos meus apps também Então começa com o mano Eu só sei que nada sei Mas sei que saio da vida E pra história eu entrei Se o clima esquenta e tua caneta falhou Fica tranquilo a esfera dela Dilatou com calor? Eu sou flúor com oxigênio Dá pra completar e evoluir melhor que o Darwin Poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho Pode crer que eu já chutei absoluto no rap Eu nasci pra ser rei Crio uma sociedade aos modelos de Durkheim O mecanismo dela própria é que diz pra onde vale A inspiração Thomas Edison dizia É um por cento e o restante E o trabalho que fazia então senta o rabo aí Que eu vou te ensinar Sometimes rap is the best way to learn Rapá, eu não comprendo pero Lopo é do acero É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você Confere suas respostas e faz tudo com calma Manda bem na redação Faz no fundo da alma Esse é o tópico frasal Ainda tem argumentação E a resposta pra você Eu deixei na conclusão Se tá nervoso se acalma pra mandar bem E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem Fala galera Fala indivíduos Falando pro Enem Eu tive um prazer Renan arraiva Estar com vocês Mais uma vez Mais uma noite No caso Essa aula aqui Tá sendo gravada Porque no dia 20 Que a exibição dela é feriado Mas você Aluno pro Enem Nerd pra caramba Dedicado toda a vida Não pode ficar sem aula Então preparamos essa aula Pra você também ter o que assistir No feriado A gente aqui no Pro Enem Estamos aí nas semanas específicas Posteriormente à prova do Enem E estamos trabalhando Com as principais universidades do país Com as principais faculdades Que nós temos ao longo desse enorme território E vamos falar daquelas Que caem em sociologia Que caem em filosofia No caso A semana que nós estamos aqui A semana USP O FGD O FRR O FPR Sociologia e filosofia Só aparecem diretamente Completamente veiculado ali Na prova do Paraná Ou seja da UFPR Então a aula de hoje É uma aula que eu vou fazer questões E eu vou resolver questões Falando da Federal do Paraná Isso não quer dizer que você Que vai fazer uma específica De outra parte do Brasil Não possa assistir essa aula Por que que não deve deixar de lado? Porque nós estamos falando De um estudo de matérias específicas De conteúdos um pouquinho mais aprofundados Então mesmo que você não vá fazer faculdade Para o Paraná Especificamente falando É importante você também assistir Essa aula de sociologia e filosofia Caso na graduação que você queira Caia a sociologia e filosofia No vestibular Que você vai realizar a estadual Da primeira fase Da segunda fase E por aí vai Então vamos lá Vamos começar Vamos ler comigo aí Questão número 1 Da Federal do Paraná De 2018 Que fala o seguinte O quilombo aparecia Onde quer que a escravidão surgisse Não era simples Manifestação tópica Muitas vezes surpreende Pela capacidade de organização Pela resistência que oferece Destruído parcialmente Dezenas de vezes E novamente aparecendo Em outros locais Plantando a sua roça Construindo suas casas Reorganizando a sua vida social Estabelecendo novos sistemas de defesa O quilombo não foi portanto Apenas um fenômeno esporádico Constituía-se Em fato normal Dentro da sociedade escravista Era a reação Organizada de combate A uma forma de trabalho Contra a qual se voltava O próprio sujeito Que a sustentava Clóvis Moura E aí você vê o seguinte O texto está falando De um problema Vivenciado no Brasil Durante muitos De muitos anos Desde o início Da colonização Até 1888 Que é a questão Da escravidão no Brasil E o texto Deixa muito claro Uma questão Que é Onde havia escravidão Havia necessariamente A participação A vivência A existência De quilombos Ou seja Onde havia escravidão Havia automaticamente Um processo De resistência Onde havia escravidão Havia negros Que não aceitavam Aquela condição E tentavam escapar Fugir Se veicular Em outro ambiente Então é bom Que você já olhe Para a questão Antes de ir Para as opções A Universidade do Paraná Gosta muito Daquelas questões Que votam 1, 2, 3, 4 Qual está correta Então é bom Você já lendo o texto Tentando identificar O que você pode tirar Desse texto Então você pode tirar Uma lógica Escravista Presente no Brasil Pode identificar Uma lógica De resistência Pode identificar Uma questão Do quilombo Estando em vários lugares Em diversos ambientes Olha que ele fala aqui O quilombo nunca foi Portanto Apenas algo esporádico Então aconteceu Ao longo de todo o processo E em todos os lugares Beleza? E aí vamos para a questão A respeito da história Dos quilombos no Brasil Considere as seguintes Afirmativas E aí você repara Que a UFPR Adora isso daqui Ela vai te dar 1, 2, 3, 4 E depois ela vai te perguntar Aqui quais que são verdadeiras E quais que são as falsas Então são várias perguntas Dentro de uma só Isso faz com que você Possa Apesar de saber Um pouco do conteúdo Uma bobeirinha Pode te levar a falha Então é muito importante Você ficar atento Em relação a isso Questão número 1 Foi uma forma de organização Dos escravos libertos Já para aí Porque olha só Quando nós falamos Sobre escravidão Não foram os escravos libertos Aqueles que já tinham a liberdade Que puderam se refugiar Em quilombos Não foi o caso Os quilombos Eram instrumentos De fuga Eram instrumentos De escravos Que vivenciavam Um contexto De exploração Que tentavam Se enquadrar Em outros ambientes Número 2 O quilombo Marcou sua presença Durante todo o período Escravista Existindo praticamente Em toda a extensão Território nacional E aí você viu Que nós falamos Lá no início Ao ler o texto Se você ler Com atenção Se você ler Com cuidado Você já sai Da leitura Sabendo mais ou menos O que você conseguiu observar E o que você não conseguiu observar Ao longo da leitura Então a número 2 Está correta Tinha quilombos Em todo o território nacional E durante todo o período Escravista 3 Sua estrutura social Respondia a uma lógica Particularmente militar Que avisava Desestabilizar a estrutura social Dos senhores Dos escravos Olha o que ele está falando Aqui para você Que a lógica Dos quilombos Era uma lógica Militar Como se a intenção Daqueles que se refugiavam Nos quilombos E os quilombolas Fosse lutar militarmente Contra a escravidão Não Na maioria dos casos Os quilombos Eram muito mais Um refúgio Um lugar de Cuidado Um lugar de afastamento Um lugar de proteção E não um local De disputa militar Por isso A 3 Também está equivocada Então a 1 Está errada A 3 Está errada A 2 Está certa 4 A quilombolagem Se constitui Na unidade básica De resistência Fruta das contradições Estruturais Do sistema escravista E sua dinâmica Refletia A negação Desse sistema Galera Perfeita Número 4 Também fala Do que nós falamos No início A lógica De resistência Os quilombolas Aqueles que lutavam Por condições melhores De vida Resistindo A um processo De dominação E de opressão Cultural Do qual Eles sofriam E aí você vê Que a 2 De a 4 Estão corretas O gabarito Então vai ser Letra C De casa Belezinha? Questão tranquila Questão fácil Questão interpretativa Mesmo que você não soubesse O que era um quilombo Ou que você não soubesse Sobre a lógica Escrevista No Brasil Lendo o texto Com atenção Você conseguia responder Essa opção Vamos para a próxima? Então vamos lá Bora Questão número 2 Fala assim A prova das forças Acumuladas Que as mulheres negras Forjaram por meio De trabalho Trabalho e mais trabalho Pode ser encontrada Nas contribuições De muitas líderes Importantes Que surgiram No interior Das comunidades negras Harry Tubman Southerner E da Welge Rosa Parks Não são mulheres negras Excepcionais Na medida em que são Epítomes Da condição Da mulher negra As mulheres negras Entretanto Pagaram preço alto Pelas forças Que adquiriram E pela relativa independência De que gozavam Embora raramente Tenham sido apenas Donas de casa Elas sempre realizaram Tarefas domésticas E aí ó Novamente O mesmo esquema 1, 2, 3 Mandando posteriormente Você vir aqui ó E falar Quais são As verdadeiras Tá? Então vamos lá A respeito do movimento Dos direitos civis Nos Estados Unidos Considere as seguintes Afirmativas Número 1 A célebre marcha Sobre Washington Para o trabalho Liberdade D1963 Foi marcada pela participação Importante De mulheres negras Com o discurso Que privilegiava O papel dos negros Em relação Aos brancos E aí você vai olhar Uma coisa Estamos falando De direitos civis Nos Estados Unidos Na década de 60 Uma luta Uma luta Uma luta muito marcada Pela figura De Martin Luther King Muito marcada Pela figura De Rosa Parks Aquela mulher Que se negou A não sentar Nos assentos Destinados aos brancos Dentro de um ônibus Nos Estados Unidos Esse processo Obviamente Se veiculava Muito vinculado Muito forte A luta dos negros Em relação Aos direitos Que somente Os brancos Possuíam Então a número 1 Quando ela fala Para você Que era um discurso Que privilegiava O papel dos negros Em relação Dos brancos É correta Né É correta Mas ao mesmo tempo Você tem que perceber Que tem Volta Ih, passei errado Opa Agora foi Demorou Mas foi Essa parte Até está correta Para você achar Que eles privilegiavam Discursos negros Em relação aos brancos Mas a construção Do texto Para você A construção Trazida Vai gerar um engano Porque olha só O que ele fala Que a marcha Sobre o Washington Para o trabalho A liberdade De 63 Foi marcada Pela importante Participação de mulheres Né Com um discurso Não nesse momento É claro Que existia um discurso De preponderância Dos direitos negros Mas aquela marcha Ela era por direitos civis Para mulheres Para homens Para todos Era uma marcha Muito mais ampla Que veiculava Um agrupamento Muito maior De indivíduos E por isso Que a número 1 Acaba Apesar de ter Alguns elementos corretos Não serão A resposta Completamente certa Beleza? Número 2 A participação feminina Nas marchas Boicotes E manifestações De rua Que marcaram A década de 60 Nos Estados Unidos Teve como demanda Principal A igualdade De gênero Galera A demanda principal Era a igualdade Racial E não a igualdade De gênero A questão feminina E masculina Era importante Mas a questão Vinculada A discriminação Racial Era muito mais poderosa Por isso Também não pode ser A número 2 3 Rosa Parque Aparece no excerto acima Graças a duas questões A primeira Pelo fato de ser Uma mulher comum negra Que tinha sua dupla Atribuição de trabalho A segunda Especificamente Por ocupar esse papel É que seu ato De desobediência civil Foi mais impactante Que de outras lideranças Com certeza Rosa Parque Era uma mulher comum Uma protestante Norte-americana Que ao momento Que ela se nega A ficar em pé No homem de sentar Aquilo é muito mais simbólico Ela não era uma ativista Ela não era uma líder De movimento social E quando ela faz isso Demanda e demonstra Um poder muito relevante Então a 3 está correta 4 A relativa independência Das mulheres negras Provém de problemas Da condição de risco Em que viviam Seus companheiros Homens Uma vez que era Muito comum O fato de eles serem Encarcerados Ou sofrerem Outros tipos de violência Nesse sentido A independência Das mulheres negras Dos Estados Unidos Era sintoma Da desigualdade Entre negros E brancos Perfeita A questão 4 É muito relevante Para você pensar Que a demanda Principal Não era uma questão De gênero É claro Que as mulheres negras Tinham um papel Fundamental No processo Mas a questão Principal O alvo Principal Do processo Era o direito Civil Vinculado aos negros Em relação A uma sociedade Amplamente E completamente Vinculada Ao racismo estatal Ali instaurado Então O gabarito Vai ser a 3 Dia 4 Que vai ser a opção Letra C De casa Belezinha Tranquilo E aí agora Vamos fazer questões Que são discursivas E eu quero Que você tente pensar E organizar um pouquinho Sua mente Para na hora De escrever as questões Escrever ela De maneira correta Para não dar mole Na resolução Por mais que a vida Você até sabe o conteúdo Mas você dá mole Na hora de responder Então vamos lá Questão número 3 Lê comigo aí Pois fiquem sabendo Se vocês me matarem Por ser desse jeito Que digo que sou Não prejudicarão a mim Mais do que a vocês mesmos É que em nada Me prejudicaria Meleto ou Anito Nem seria capaz Pois penso Que é lícito Em varão melhor Ser prejudicado Por um inferior Poderia sim Talvez me condenar A morte Ou ao exílio Ou a atime Porém se ele Ou algum outro Pensa talvez Que essas coisas São grandes males Eu mesmo não penso Muito pior É fazer O que ele está fazendo Ao tensionar Matarem justamente Um homem Portanto Varões atenienses Estou longe agora De falar em minha própria defesa Como se poderia pensar Falo sim Desseza de vocês Para que não errem Votando contra mim Em relação A dádiva do Deus A vocês Conferida Depois ele fala Porque se vocês me matarem Não vão encontrar Facilmente Outro desse jeito Simplesmente ligado A cidade Por ordem do Deus Mas vocês poderiam Talvez Quem sabe Ficaram aborrecidos Com os que são Despertados De um cochilo E me dando Um safanão Ao ouvido De anito Poderiam facilmente Me matar E então Continuar dormindo Pelo resto da vida A menos que o Deus Aflito por vocês Leis enviasse Um outro A partir da citação Acima E de outros trechos Da obra Responda Porque segundo Sócrates Longe de atuar Em defesa própria Ele atua Em defesa Dos atenienses E aí para responder Essa questão Você tem que ter Uma noção Razoável Sobre filosofia antiga Por que Sobre filosofia antiga Nós estamos falando Aqui de um contexto Que é de uma figura Muito relevante Dentro da filosofia Que é a figura De Sócrates Quando você olha aqui A Platão Você pensa Poxa Leandro Mas não é um texto Platão O que tem Sócrates A ver com isso É porque o Platão Foi o cara Que redigiu Os diálogos socráticos O Sócrates Na verdade Nunca escreveu um livro Porque ele considerava Que escrever um livro Era guardar o conhecimento De uma forma fechada E o conhecimento Era oral Era dialético Se modificava Então o Sócrates Verdadeiramente Não escreveu uma obra Platão Foi seu cara Que vai redigir Os seus principais diálogos E o que o Sócrates quer dizer Nesse diálogo Que ele expressou Aqui pra gente Quando a pergunta Te fala Por que que Sócrates Tá dizendo pra nós Que ele não tá defendendo A ele mesmo Sim defendendo Os jatenienses É porque ele tinha Um entendimento De que a sociedade De grega Estava passando Por um grande problema E que problema Era esse No período em que Sócrates Escreve não Mas pelo que ele fala Existia um grupo De professores Um grupo De indivíduos Que vendiam Um conhecimento Que eles tinham Em troca de Dinheiro Esse grupo É chamado Historicamente De sofistas Quem são Os sofistas? Sofistas eram Professores De oratória E de retórica Professores que ensinavam As pessoas a falar bem A discursar A convencer Em um palanque A falar com ritmo A falar com memória Indivíduos que ensinavam Em troca de dinheiro A pessoa já sabia Se portar E tentar Vencer debates Vencer diálogos E demonstrar Sempre possuir Conhecimento Sobre algo Que eles desejassem Esses caras De sofistas Tinha uma percepção De que a verdade Era relativa O que é verdade Para um indivíduo Pode não ser Para o outro E se o que é verdade Para um Pode não ser Para o outro Não existe Verdade universal Esses caras Entendiam Que a verdade Era baseada No diálogo No debate E que a verdade Era completamente Relativa Isso vai gerar Na visão de Sócrates Um problema Porque o Sócrates Olhar para esses caras De sofista E falar Que eles estavam Corrompendo a cidade Que eles estavam Trazendo um mal Para a cidade Por quê? Porque eles Não possuíam O que Sócrates Dizia De compromisso Com a verdade O Sócrates Vai ser muito crítico Aos sofistas Por considerar Que esses indivíduos Não tinham Compromisso social Em estar Vamos assim dizer Constantemente Falando a verdade Que eles estavam Muito mais preocupados De mostrar Que sabiam E falar bem Ter uma boa oratória Convencer Ganhar clientes Porque se pagava Eram clientes E segundo ele Essa veiculação Gerava nos sofistas Um problema Que eles não estavam Necessariamente Falando coisas verdadeiras E isso Para o Sócrates Era um problema Porque cada vez mais Os sofistas Esses caras Que falavam bem E discursavam bem Foram entrando Na política Da Grécia Cada vez mais Você via sofistas De encargos De chefia política Encargos de chefia social Encargos de comandos militares E segundo Sócrates Isso vai ser problemático Porque você tem Uma galera Em cargos de poder Uma galera Em cargos altos Mas essa galera Não tem sequer Um compromisso Com a verdade Essa galera Não tem sequer Um compromisso Em estar falando Algo Verídico Algo veemente Algo real A preocupação dele É muito mais Ganhar o discurso Então o Sócrates Era um cara Que criticava os sofistas E para isso Ele desenvolveu Até um método Como assim um método? O Sócrates começou A tentar desmascarar Esses sofistas Desmascarar fazendo Uma coisa que nós Conhecemos Como método Socrático E o método Socrático Consistia principalmente De uma etapa Que nós chamamos De ironia O que era a ironia? Era fazer perguntas Constantes Como assim Perguntas constantes? Ele fazia perguntas Constantes Para aqueles indivíduos Que diziam Ter conhecimento Total Sobre alguma coisa Exemplo Você é um juiz Que diz saber Tudo sobre leis O Sócrates Chega lá e fala Poxa meu querido Me fala aí O que é lei? E o cara A lei é um conjunto De regras De uma sociedade Aí o que são regras? Ah regras São formas de comportamento Que devem ser Aplicadas por todos O que são comportamentos? A comportamento É uma maneira de agir De ser O que é o agir? Caraca Chato pra caramba né? Só que o Sócrates Fazia isso com os sofistas E chegava uma hora Que eles Por mais que tivessem Uma excelente oratória Ficavam sem resposta E aí o Sócrates falava Tá vendo? Você diz saber tudo Sobre tudo Mas não possui O mais sábio É aquele que tem noção E tem percepção Que não possui O conhecimento total Das coisas Daí vem aquela famosa frase Eu só sei E quem nada sei E aí o Sócrates Vai ser um cara Que vai começar A incomodar os sofistas Incomodar os sofistas Ao ponto de ser levado A julgamento Que posteriormente Vai levar a sua morte A condenação A morte E aqui ele pergunta Pra nós o seguinte Por que que Sócrates Considerava que a defesa dele Era mais importante Para a cidade Ou seja Para os atenienses Do que pra ele mesmo Porque o Sócrates Na verdade Quando ele está Se defendendo Ele está mais preocupado Em mostrar Que questionar Que perguntar Que duvidar Que fazer aquilo Que a filosofia faz melhor Não tem problema nenhum Isso é bom Para a coletividade É bom Para a sociedade Tira do comodismo Os poderosos Tira do comodismo Aqueles que se dizem Saber tudo Sobre tudo A preocupação Socrática Que é uma preocupação Que nós deveríamos ter Até hoje É uma preocupação Em questionar Mas não Para encontrar Uma verdade Inversal E sim Para construir Uma verdade Que vá ocorrendo Que vá se formando Que vá se moldando E principalmente Que a busca Para a verdade universal É mais importante Até mesmo Do que encontrá-la O ponto fundamental Aqui Que você tem que perceber É que o Sócrates Não está atuando Defesa própria Porque ele não quer Somente se livrar Ele diz aqui assim Ah, se eu me livrar É de menos Que a preocupação dele Mais importante É proteger Os ideários Dos Atenienses É proteger Os ideários Presentes em Atenas Então era isso Que você devia colocar Na resposta Que o Sócrates A preocupação dele É muito mais Em realizar Uma democracia plena Em realizar Um desmascarar Dos sofistas E mostrar Que a busca Pela verdade É algo essencial Número 3 É por aí Que você deveria Se encaminhar Dentro da sua resposta Beleza? Vamos fazer mais uma? Vamos lá Questão número 4 Né? Ela fala assim Para você Para este esclarecimento Não é exigido Nada mais Senão liberdade E aliás A mais inofensiva De todas as espécies A saber Aquela de fazerem Todas as circunstâncias Uso público Da sua razão Só que ouço Clamarem De todos os lados Não raciocineis O oficial diz Não raciocineis Mas exercitai O conselheiro fiscal Diz Não raciocineis Mas pagai Sacerdote Não raciocineis Mas crede Somente um único senhor No mundo Diz raciocinai Tanto quanto quiserdes E sobre o que quiserdes Mas obedecei Por toda parte O que se vê É a limitação da liberdade Porém qual limitação da liberdade É contrária ao esclarecimento Que Não Qual não é E sendo-lhes favorável E aí você concebe o seguinte Vamos lá Pegou o texto Vai no autor Emmanuel Kant Depois você vai ao nome do texto Respostas Que são A questão O que é esclarecimento Se você assistiu Nossa aula de Kant Você já vai lembrar Que esclarecimento É aquela Aquela forma de pensar Kantiana Que acredita Que nós devemos Sair de uma menoridade E alcançar Uma maioridade Agora se você não lembra Dessa aula Ou se você não assistiu Você vai pelo texto E aí você repara no texto Que ele está dizendo o seguinte Que o oficial Que o sacerdote E que todas as pessoas poderosas Conselheiro fiscal São indivíduos que na sociedade Não querem que nós Ativemos O nosso pensamento Não raciocines Não raciocinai É sempre uma ideia De que raciocínio É algo ruim Mas você deve pagar Deve se exercitar Mas você deve crer É um entendimento de que Você deve viver sua vida Não a partir do seu pensamento Que você deve viver A sua vida A partir de uma lógica Do que mandam você fazer Do que mandam você realizar O texto traz uma questão E ele vem de um texto Chamado O que é esclarecimento? Esclarecimento É quando você Deixa de pensar Pela cabeça dos outros Que nós chamamos Isso aqui de menoridade Ou estágio de tutela E quando você sai Da menoridade Ou desse estágio de tutela Você tem que alcançar O que nós vamos chamar De maioridade Ou estado de autonomia Essa saída da tutela Para a autonomia Da menoridade Para a maioridade O nome desse processo Nós chamamos de Esclarecimento Para Kant Esse esclarecimento Da menoridade Para a maioridade Não tem nada a ver Com idade física Com idade cronológica Esquece Você pode ter 40 anos Ou 15 anos Que o seu estágio Vinculado à maioridade Para o Kant Não tem nenhuma relação Com o seu tempo físico A relação é Com a sua capacidade De pensar por si só Com a sua capacidade De ter autonomia De raciocinar por si E não pelo que os outros Mandam você fazer A ideia do Kant É muito mais vinculada A capacidade A autonomia do indivíduo Pensar Sozinho Por conta própria De maneira autônoma Sem estar vinculado Com ninguém Sem estar vinculado Com nenhum outro indivíduo O ideal Kantiano É um ideal de autonomia E não de tutela Beleza? E aí vem a pergunta Que vai falar assim Considerando a passagem acima E o conjunto do texto citado Responda O que é esclarecimento? Então vamos por partes Primeira pergunta é O que é esclarecimento? Esclarecimento é uma passagem De um estado de tutela Onde você é controlado Pelo pensamento dos outros Para um estado de autonomia No qual você pensa por si só No qual você pensa sozinho No qual você não pensa A partir da mente de ninguém Depois ele pergunta Qual a condição básica Para se atingir o esclarecimento? A condição básica É pensar de forma autônoma É não se deixar moldar Pelo que os outros desejam Que você faça Que você pense Que você haja É que você realize Aquilo que você compreender Sozinho Por conta própria Como correto Depois ele fala Qual o ponto em comum Na ação do oficial Do conselheiro E do sacerdote Que obstrui o esclarecimento O ato de eles emitirem Uma ordem para o indivíduo Não deixando que esse indivíduo Pense por si só Todos eles falam Não raciocine Creia Não raciocine Faça tal coisa A ideia aqui É que raciocinar Seria um problema Então o que todos eles fazem em comum Diminuir o poder do raciocínio E aumentar o poder De cumprir uma ordem Sem questionar Sem ir contra nada E por aí vai Depois ele fala Por que Frederico II Dez todas essas vozes Já vamos voltar nisso Por que Não E qual o uso da razão Que pode ser limitada Sem que isso prejudique Sensivelmente O progresso do esclarecimento Quando ele fala De Frederico II Ele está falando De um conjunto De indivíduos Um conjunto de Personalidades históricas Que se veicularam Ao iluminismo Ou seja Que tentaram Destoar de um ideal De fazer aquilo Que era veiculado Que era tomado Pela ordem alheia E agir por conta própria Agir por si só Agir a partir De suas vontades E depois no final Ele fala Qual o uso da razão Que pode ser limitada Sem que isso prejudique Sensivelmente O progresso Do esclarecimento E aí você vai entender O seguinte Que o uso da razão Sendo limitada A limitação Do uso da razão Vai prejudicar O esclarecimento A não ser Em um momento Em um contexto Em que esse controle Da razão Venha para te gerar Liberdade Para te gerar Autonomia Para te gerar Uma autoação Própria Particular Então é bom Que você entenda Que o Kant Está escrevendo Sobre o esclarecimento Em um contexto De mudança De um mundo absolutista Para um mundo republicano Ele escreve isso Ao longo do século XVIII O século das luzes Então é bom Você sempre fazer Essa veiculação Com a história A UFPR Gosta muito disso Tranquilidade Foi até aí Vamos fazer mais questão Questão número 5 Lê comigo Os processos históricos Cumprem um papel De fundamental importância Na teoria social marxista A história E suas diferentes formas De representação Auxiliaram Marx e Engels Na composição De suas análises Sobre as sociedades capitalistas Bem como na elaboração De conceitos Como de alienação Dialética Materialismo E praxis Ou mesmo capital Em outras palavras Qualquer teoria Por mais abstrata Que possa nos parecer Somente fará sentido Se compreendida A partir dos processos Históricos Que a engedram E a torna necessária No momento Em que é formulada Assim Segundo o argumento De Tânia Quintaneiro Os economistas De tempo de Marx Não reconhecem A historicidade Dos fenômenos Que se manifestam Na sociedade capitalista Por isso As teorias São comparáveis A dos teólogos Para os quais Toda religião Estranha É pura invenção Humana Enquanto a deles Próprios É uma Emanação De Deus Ele questiona A perspectiva Para a qual As relações Burguesas De produção São naturais É estão De acordo Com as De natureza Como se fosse Independente Da influência Do tempo Sendo por isso Consideradas Como leis Eternas Que devem reger Sempre a sociedade De modo Que até agora Houve na história Mas agora Já não há Assim As instituições Feudais Teriam sido Históricas Ironiza Mas as burguesas Seriam naturais E portanto Imutáveis Para Marx Tantos processos Ligados A produção São transitórios Como as ideias Gostos Crenças Categorias De conhecimentos E ideologias Os quais Gerados Socialmente Dependem do modo Como os indivíduos Se organizam Para produzir Portanto O pensamento E a consequência São em última instância Decorrência Da relação Homem-natureza Isto é Das relações Materiais E aí Ele vai te perguntar O seguinte Na questão A partir da passagem Acima Explique como Esse entendimento De Marx Sobre a história E seus processos Materiais De produção Ofereça-nos Uma explicação Sobre a formação Do capitalismo Moderno Bem como Das teorias Que o consideram Natural No processo De evolução Das sociedades Humanas O Marx Que é um dos autores Mais polêmicos Da história Da humanidade Muito amado Muito odiado Ele tinha Um entendimento Que ele escreve Muito bem Na sua obra Principalmente No capital Mas também Na ideologia alemã Manuscritos De econômicos Filosóficos 18 do Brumário Manifesto comunista Ele fala De uma teoria Muito grande Mas que as pessoas Normalmente Lembram de uma parte Que é o socialismo E posteriormente O comunismo Só que falta Para você entender Isso daí Algo anterior O Marx Quando está falando Sobre o socialismo E comunismo Segundo ele É um processo Natural Que vai ocorrendo Ao longo da história De luta de classes Como assim natural É bom explicar Esse natural Porque para ele Ao longo da história Da humanidade Sempre existiram Classes sociais Na visão marxista Sempre existiram Duas classes Antagônicas Quando eu falo Antagônicas É com interesses Diferentes E essas duas classes Antagônicas Sempre estiveram Disputando Então você vai ter Por exemplo Patrício de Plebeus Lá Na Roma Antiga Você vai ter Por exemplo No mundo feudal O senhor feudal E o servo Você vai ter Por exemplo Na França Pré-revolucionária A nobreza E o terceiro estado A percepção Trazida por Marx É que sempre Ao longo da história Você tinha Classes sociais E essas classes sociais Estavam disputando Disputando Porque essas classes sociais Tinham papéis Diferentes Nas relações De produção E por estarem Papéis diferentes Tinham condições De vidas diferentes E por estarem Condições diferentes Passavam por disputas sociais O ponto fundamental Que você tem que entender Essas disputas Para o Marx São sempre De viés Produtivo Econômico Trabalhista Então Para ele A história do mundo Ele chama De história Materialista Que vai ser Chamada Materialismo Histórico Quando o Marx Fala Que o mundo É baseado No materialismo Histórico Segundo ele O capitalismo O modelo Que a gente conhece Hoje em dia Com muito criticado É o Marx É um modelo revolucionário Por que o capitalismo É revolucionário O capitalismo Surgiu Para romper Com o domínio Da nobreza A nobreza Enfrentou ali Uma camada Popular Que acabou Fazendo que ela Viesse a ruir E surgisse Uma nova classe Social Poderosíssima Que é a burguesia Então o Marx Entende que a burguesia É uma classe Revolucionária Revolucionária Porque ela rompeu Com a lógica Da nobreza Absolutista E por aí vai Só que para o Marx A exploração Continuou Continua existindo Uma nobreza Que agora é a burguesia Que são os mais poderosos E um povão Que trabalha Para a burguesia E esse povão Ele chamou De proletariado E para ele A exploração Continua acontecendo Só que para ele Para acabar a exploração Só se acabarmos Com o motor Da exploração E para ele O motor da exploração É o que nós conhecemos Como luta de classes Então o fundamento Marxista É que Para melhorar a sociedade Para acabar Com a luta de classes Temos que acabar Com as disputas Materiais E para acabar Com as disputas Materiais Temos que acabar Com as diferenças Materiais E aí vem O ideário Do socialismo Ah Leandro Então socialismo E comunismo Não são a mesma coisa Não Comunismo seria Uma etapa Posterior Ao socialismo Uma etapa Onde já não existisse Mais governo Mais Estado Que as igualdades Teriam acabado As diferenças Teriam se esvaído A propriedade privada Averia acabado No socialismo E aí você poderia partir Para o último estágio Que seria o comunismo Ah Leandro Então se comunismo Não ter estado Qual a diferença De comunismo E anarquismo Anarquismo É se você saísse Direto do capitalismo Para o anarquismo É uma mudança Mais drástica O comunismo Entende que é necessário Uma fase de transição Que nós conhecemos Como socialismo Belezinha E aí a pergunta Fala para nós Vamos ler a pergunta De novo Explique como Esse entendimento De Marx Sobre a história Oferece-nos Uma explicação Sobre a formação Do capitalismo Olha só Para o Marx A formação do capitalismo É algo Que ocorreu Não porque O capitalismo É Ah Veio dos meandros Dos buracos Da sociedade Não Para ele o capitalismo Existiu Como um processo Fundamental e revolucionário Para romper Com uma lógica Absolutista E o capitalismo Vem para romper Com o mercantilismo E para ele O capitalismo E a burguesia São momentos revolucionários Importantíssimos Só que também Devem ser superados Depois de um tempo Segundo a visão marxista Tá Próxima questão Questão número 6 Vamos ler comigo aí Em As consequências da modernidade Antony Giddens afirma A modernidade É inerentemente Globalizante Isto é Evidente Em algumas Das mais básicas Características Das instituições Modernas Mas o que é exatamente A globalização E como pode ser Melhor conceituado O fenômeno A globalização Pode ser assim Definida Como a intensificação Das relações sociais Em escala mundial Que ligam Localidades distantes De tal maneira Que acontecimentos locais São modelados Por eventos Ocorrendo A muitas milhas De distâncias E vice-versa Este é um processo Dialético Porque tais Acontecimentos locais Podem se deslocar Numa direção Aversa As relações Muito distanciadas Que os modelam A transformação local É tanto uma parte Da globalização Quanto a extensão Lateral das conexões sociais Através do tempo E do espaço E aí ele fala Posteriormente O seguinte Assim Quem quer que estude As cidades Hoje em dia Em qualquer parte Do mundo Está ciente De que o que ocorre Numa vizinhança local Tente a ser influenciado Por fatores Tais como Dinheiro mundial E mercado de bens Operando a uma distância Indefinida Da vizinhança Em questão O resultado Não é necessariamente Ou mesmo usualmente Um conjunto generalizado De mudanças De atuando Numa direção uniforme Mas consiste Em tendências Mutualmente opostas A prosperidade Crescente De uma área urbana Em Singapura Pode ter causas Relacionadas Via uma complicada Rede de latos Econômicos globais Ao empobrecimento De uma vizinhança Em Pittsburgh Cujos produtos locais Não são competitivos Nos mercados Mundiais Antônio Giddens E ele pergunta A partir das conclusões De Giddens Compara os aspectos Locais Aos globais Presentes na formação Da modernidade E da globalização Cara É um tipo de questão Se você souber mais Até é bom Mas o texto Te dá toda a resposta Todo o respaldo É muito comum Isso lá no Paraná É muito normal Essas questões De filosofia Que o texto Traz naturalmente Para você A resposta O que o Giddens Está falando O Giddens Vai dizer Que é um acontecimento Em esfera local Ou seja Uma vizinhança Em um pequeno território Esse acontecimento local Pode influenciar Uma questão global E ao mesmo tempo Uma questão global Pode influenciar Uma questão local A percepção do Giddens É que a globalização É um processo Tão complexo Mas tão complexo Mas tão complexo Que não são só As grandes cidades As grandes corporações Que influenciam As pequenas cidades E pequenos territórios O inverso Também acontece Como ele falou ali Não aconteceu Qual o exemplo Que ele dá Em Singapura Pode gerar Necessariamente Uma alteração Na vida Nos Estados Unidos Em Pittsburgh Ou seja Uma relação Vivenciada em um local Gera influência E consequência nos outros E isso acontece Por quê? A globalização Que é um processo De avanço Dos meios de comunicação Dos meios de transporte E por aí vai Essa globalização Possibilita Esse contato Possibilita Essa alteração É entre o local E o global O global Influenciando o local E o local Influenciando o global Beleza? Mais uma questãozinha Vamos fazer a número 7 Que fala o seguinte Sobre os processos De colonização Levados a cabo Por países ocidentais E a construção De uma identidade Cultural imperialista Eduardo Said Aponta Legal que Said Caiu esse ano No Enem Tá? Fala o seguinte As formas culturais Ocidentais Podem ser retiradas Dos compartimentos Autônomos Em que se mantém Protegidas E colocadas No meio dinâmico Global Criado pelo imperialismo Ele mesmo Revisto Com uma disputa Viva entre norte e sul Metrópole e periferia Brancos e nativos Assim podemos Considerar o imperialismo Como um processo Que ocorre Como parte Da cultura metropolitana A qual às vezes Reconhece Às vezes Obscurece A atividade Sustentadas Pelo próprio império A questão fundamental Bastante Gramsciana É a maneira Pela qual As culturas Nacionais Inglesas Francesa E americana Mantiveram A hegemonia Das periferias Como se obteve Dentro delas E como se consolidou Sem cessar A anuência Para se exercer O domínio distante De povos E territórios E povos nativos Mesmo que concedêssemos Como muitos O fazem Que a política externa Norte-americana É sobretudo Altruísta E devotada A objetos Irreprocháveis Como a liberdade E democracia Há espaço Para o ceticismo Não estamos repetindo Como a nação Que a França Inglaterra Espanha Portugal Holanda Alemanha Fizeram antes de nós E no entanto Não tendemos a nos considerar De alguma forma Alheios Às aventuras Imperiais Mas sortas Que precederam As nossas Ademais Não há um pressuposto Inquestionado De nossa parte De que nosso destino É governar E liderar O mundo Destino este Que atribuímos A nós mesmos Como parte Da nossa errância Por regiões bravias E aí vem Depois a pergunta Descreva a parte Da passagem acima Como as expressões Culturais De uma determinada Sociedade Desenvolvida Podem auxiliá-la Na leitiminação Da dominação Política Da metrópole Sobre a periferia Galera Olha pra cá Em uma coisa fundamental Quando nós falamos Da lógica De metrópole E periferia Você normalmente Pensa em centros urbanos A metrópole De São Paulo E a periferia De São Paulo A metrópole Do Rio de Janeiro E a periferia Do Rio de Janeiro A metrópole De Curitiba E a periferia De Curitiba Só que o Eduardo Said É um autor Que está falando De metrópole E periferia No mundo Ele está falando Que existem Os países Ditos como metrópoles Que vão ser Estados Unidos Alemanha Inglaterra França E por aí vai E a periferia mundial Que normalmente São os países Que foram colonizados Como é o caso do Brasil Países que tiveram Seu arcabouço cultural Tomado Deleditinado Inferiorizado A colonização Gera um etnocentrismo E uma visão evolucionista Muito forte Então o que ele está falando Para nós aqui O Said Que esses países Que são metrópoles Tentam e fazem Ao longo da história Uma imposição Da sua forma de pensar Sobre nós Então chega um ponto Que nós Começamos a ver o mundo Da forma que eles Querem que nós vejamos Você aprende a aula De revolução russa De revolução francesa De revolução inglesa Unificação italiana Unificação alemã Você aprende a aula Cara De Espanha De Portugal De reis da França De reis de Inglaterra Não aprende nada Sobre o Uruguai Que é seu vizinho Não aprende nada Sobre o Chile Que é seu vizinho Sobre o Equador Que é seu vizinho Por que que você não aprende? Não aprende porque Nós temos um viés De aprendizado Que nós vamos chamar De ocidental Que é controlado Pelas potências ocidentais E nós deixamos de lado Uma visão orientalista Que é o nome do livro Do Said Que é uma visão No qual devíamos valorizar Não somente Esse polo cultural Olha o que a pergunta Fala pra gente Descreva a partir Do texto acima Como a cultura De uma determinada Sociedade desenvolvida Podem auxiliá-la Na lesminação Da dominação Política Ou seja Se eu sou Estados Unidos E a minha cultura É consumida No mundo inteiro Ela é um instrumento Utilizado em várias Partes do planeta É muito mais fácil Dominar essa parte Do planeta Porque vai se entender Que a minha cultura Minha forma de ver Minha forma de pensar O meu idioma A minha moeda Minha forma de compreender O mundo Meus filmes Minha música São melhores Então se eles são melhores Socialmente a minha cultura Também deve ser melhor Então o que acontece É que Quando você tem um país Muito poderoso Economicamente E ele consegue impor Sua cultura sobre os outros Fica mais fácil Pra ele Legitimizar Uma dominação Tranquilidade Foi Tem mais questão Vamos fazer A questão Número 8 Que fala o seguinte Segundo a citação De Maia E. Pereira Retirado do livro Pensando com a Sociologia Em seu famoso livro Sobre as formas De fazer Sociologia White Mills Utilizou a expressão Imaginação Sociológica Essa imaginação Poderia ser aprendida E exercida Por qualquer pessoa Educada Que se mostrasse curiosa A respeito das relações Entre biografia e história Ou seja A sociologia Não seria simplesmente Uma disciplina acadêmica Ou uma ciência Ultra sofisticada Mas uma forma De argumento público Capaz de revelar As conexões Entre as transformações Na vida cotidiana E os processos Mais amplos De mudança histórica Nas palavras De Mills A imaginação Sociológica É um ato Que permite Ir além Das experiências E das observações Pessoais E compreender Para compreender Temas públicos De maior amplitude O divórcio Por exemplo É um fato pessoal Inquestionavelmente Difícil para o marido E para a esposa Que se separam Bem como para os filhos Entretanto O uso da imaginação Sociológica Permite compreender O divórcio Não apenas Como problema pessoal Individual Mas também Como a preocupação Social O aumento Da divórcio Redefine Uma instituição Fundamental A família Cabe salientar Que a imaginação Sociológica Não consistiria Simplesmente Em aumentar O grau De informação Das pessoas Mas numa qualidade De espírito Que lhes ajude A usar A informação E a desenvolver A razão Afim de perceber Com lucidez O que está ocorrendo No mundo E o que pode Estar acontecendo Dentro deles mesmo Primeira coisa Se repararem Os textos Da UFPR São muito maiores Que os textos Do Enem Então você tem que Ficar ligado nisso Tem que para a prova Com saco Com disposição Para ler Isso é fundamental Outra coisa Que o texto Está falando De um conceito Que é o de Imaginação sociológica Quem já assiste Nossas aulas Há algum tempo Aqui Vai lembrar Que eu sempre falo Sociologia Não é psicologia Ou seja Ou seja A sociologia Não está preocupada Comigo Com o Pedro Com o Viúgue Com o Rômulo Com o Otto Com o Leandrinho Com o Azazá Ou com a Dayana Não A sociologia Está preocupada Com a coletividade O que os professores Pensam O que as pessoas Pensam O que a sociedade Pensa E não só O que um Pensa Beleza? Vamos lá No fragmento de texto Acima O autor Usa o divórcio Para exemplificar De que formas De experiências individuais Se conectam Com as transformações Sociais mais amplas Com base Nos conhecimentos sociológicos Caracteriza A imaginação sociológica Discorrendo sobre Aspectos relevantes Dessa respectiva Dessa perspectiva Apontada no texto base E mencione E explique Outro fato social Para exemplificar O raciocínio Da imaginação sociológica Qualquer questão Que envolve Uma coletividade Você podia citar Por exemplo Um aluno Largou a escola Estão aumentando As taxas De abandono escolar Eu não devo olhar Para isso Para a sociologia A partir de um Vés individual Daquele menino Que saiu E sim entender O que estão fazendo Os alunos Largar a escola Quando nós falamos De imaginação sociológica É olhar para o macro E não para um só Exemplo Ah, eu sofri um assalto E fui roubado Tá, mas o que está Fazendo aumentar O índice de roubo Em sociedade É sempre olhar Para uma coletividade Para um lado Mais amplo E não para a questão Pessoal e individual Isso seria o que nós vamos chamar De imaginação sociológica Tranquilidade? Questão 9 Fala assim Considere os seguintes dados Da retrospectiva Da pesquisa mensal Do emprego do IBGE Referente ao período De 2003 a 2013 A taxa de desocupação De 2013 Média de janeiro e dezembro Foi estimada Em 5,4% Essa taxa Era de 12,4% Em 2003 A pesquisa Apontou disparidade Entre os rendimentos De homens e mulheres E também entre Brancos e pretos Ou pardos Em 2013 Em média As mulheres ganhavam Em torno De 73% Do rendimento Dos homens A menor proporção Foi registrada Em 2003 70% O rendimento Dos trabalhadores De cor preta Ou parda Entre 2013 Teve um acréscimo De 51,4% Enquanto o rendimento De trabalhadores Brancos Cresceu 27,8% A pesquisa registrou Também Que os trabalhadores De cor preta Ou parda Ganhavam em média Em 2013 Pouco mais Da metade Do rendimento Recebido por Trabalhadores Brancos Destaca-se que Em 2003 Não chegava A metade Então o que ele está Mostrando aqui Quando você pega As taxas de trabalho De renda Do Brasil Pessoas brancas E homens Ganham mais do que Mulheres E negros Ou seja As minorias sociais Tem uma diferenciação Relevante Salarialmente falando Do que os demais Ah Leandro Mas isso aí Eu não vejo na prática É estatística Filhão É o IBGE Discute com o IBGE Está no dado Do seu texto Instituto Brasileiro De Geografia Estatística Retrospectiva Da Pestria Mensal De 2013 E está aqui o link De 2016 Ou seja É bom que você Ao ler o texto Foque no que está No texto O texto É uma informação Você tem que usar ela Para responder a pergunta E a pergunta fala Escreva um texto Apontando as conclusões A que você pode chegar Com a interpretação Dos dados Apresentados Você pode apresentar Principalmente A disparidade De renda Vinculada A relação Étnica Quando também Pode mostrar A disparidade De renda Veiculada A questão De gênero E você pode falar Que isso vem diminuindo Mas que ainda Continua sendo Extremamente elevada Então você tem que mostrar A disparidade Étnica E de gênero Falar que Há diminuição Porque o texto Mostra Que isso diminuiu E ao mesmo tempo É importante Que você coloque Para nós Aqui Que essa disparidade Apesar de diminuir Continua sendo Muito elevada Era sobre isso Que seu texto Deveria necessariamente Abordar Belezinha Vamos para a questão 10 A questão 10 Vai falar Sobre o seguinte A heteronormatividade É a regulação Da prática heterossexual Imposta como norma Não apenas cultural Mas também biológica Se constituindo Como uma ordem Compulsória Do sexo Gênero Desejo A homossexualidade É vista Desta maneira Como fuga A norma E consequentemente Como um desvio Que precisa ser Novamente Integrado A norma A homofobia Não se justifica Porque Afinal Se os gêneros São os significados Culturais Assumidos pelo corpo Sexuado Não se pode dizer Que ele decorra De um sexo Desta ou daquela maneira Levada a seu limite Lógico A distinção Sexo-gênero Sugere uma Descontinuidade Radical Entre corpos Sexuados E gêneros Culturalmente Construídos Supondo Por um momento A estabilidade Do sexo binário Não decorre Daí Que a construção De homens Aplique-se Exclusivamente A corpos masculinos Primeiro Mas no Brasil Ao longo da república E também na época Que era monarquia Nós temos aí Uma heterossexualidade Sendo instaurada É uma percepção De que a heterossexualidade É o padrão É o correto E é o certo E depois ele fala Por que a homofobia Não se justifica Para Butler E aí você tem que voltar Ao texto Quando ele fala Aqui ó A homofobia Não se justifica Está a resposta No texto Porque afinal Se os gêneros São significados Culturais Pelo corpo Não se pode dizer Que ele decorra De um sexo Ou seja Que a sexualidade Do indivíduo Ou seja O desejo sexual Que ele tem pelo outro Ser heterossexual Homossexual O bissexual Não está necessariamente Veiculado A noção de gênero Do qual você Se identifica A noção de gênero Do qual você Se enquadra Do qual você enxerga Do qual você Se adequa Belezinha? E aí você vê aqui ó Fizemos aí Oito questões discursivas Duas múltiplas escolhas O que eu quero de vocês Aqui? Eu quero que vocês reparem Duas coisinhas fundamentais Primeiro As questões do FPR São enormes E quase sempre A resposta está no texto Então você vai Ler o texto Com atenção Nunca antes E mais nada Uma atenção enorme Beleza? Segundo ponto fundamental Além de eu ter Com uma força muito grande Perceba que são questões Quase sempre ligadas A temáticas sociais Se temos questões Sobre racismo Sobre homofobia Sobre questões Veiculadas às mulheres Ou seja Uma preocupação Da prova do FPR Em debater temas Cotidiano Temas que estão presentes Na mídia Nos jornais Nas redes sociais E por aí vai Faça uma prova Com atenção Leiam com calma E boa sorte Para vocês Um forte abraço E até a próxima Tchau, tchau Somos mais de meio milhão Faça parte da nossa família Acesse nossas redes Pro Enem Sempre com você We gotta celebrate life We gotta celebrate living We gotta celebrate the beauty Of the world That keeps on giving Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Esois